Oferecimento Loja Anime Jogos, a loja parceira do canal Pronto Pro Jogo. Os melhores preços em pré-vendas de jogos do Brasil, também em consoles e acessórios. Links na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pronto Pro Jogo. Aqui quem fala é o Alexandre Leper Square. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês 5 segredos que provavelmente você não percebeu no teaser trailer de revelação de Shadow of the Tomb Raider. O novo jogo da Lara Croft que chega dia 14 de setembro de 2018. O trailer, apesar de ter sido bem curto, é recheado de referências. Podem nos dar aí algumas peças de quebra-cabeça necessárias para que possamos entender o lugar e as principais inspirações para o próximo jogo da franquia. É uma teoria baseada naquilo que foi mostrado até o momento. E é claro, eu espero que vocês curtam. Quem puder dá aquela voadora de dois pés no like que já ajuda demais o canal. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. O primeiro segredo que podemos tentar entender está logo no início do trailer. Basicamente, o teaser inicia mostrando um eclipse. E a pergunta que fica no ar é, qual seria o motivo? O eclipse, galera, possui um significado muito especial na cultura dos povos pré-colombianos. Tanto aztecas, maias, incas, omecas, toltecas, apotecas, entre outros povos. Vários desses povos possuíam rituais específicos para que o sol voltasse a brilhar, evitando assim o fim do mundo, bem como catástrofes naturais, outros fenômenos os quais eles temiam bastante e enxergavam a ligação direta com o eclipse. Essa primeira parte do trailer, então, nos indica fortemente que o jogo irá se basear na cultura dos povos pré-colombianos. E as próximas cenas vão nos dar algumas dicas aí mais específicas em qual cosmologia o jogo poderá se passar. Então vamos lá, vamos pro segundo ponto. Na próxima cena, vemos Lara correndo em meio a florestas densas e arbustivas. O segredo aqui é que essas florestas já excluem boa parte da área do México, pois a sua vegetação não é predominantemente florestal, embora ela possua florestas em sua região de serras e tudo mais. Dessa forma, essa vegetação já praticamente tira de cena os povos incas, pois o altiplano peruano não tem essa vegetação, e joga o jogo provavelmente ali para a região da América Central, Guatemala, Honduras, na península de Yucatán, muito provavelmente, né? Pois ela tem uma geografia com florestas de difícil acesso, como as que a gente vê ali, que a Lara tem certa dificuldade, né? E uma dica especial que nos leva ainda mais a acreditar nisso é a região do mapa que aparece no final de Rise of the Tomb Raider, que aponta para a península de Yucatán, né? O mapa também mostra um cartão de identificação pertencente a Kenner de Montez, um agente da trindade com quem Lara teve vários encontros durante os eventos do livro Tomb Raider The Three Thousand Immortals. Acredita ser ele o homem que invadiu a mansão Croft e tentou matar a Lara e roubou o livro do Kitze no início de Rise of the Tomb Raider. Vamos para o terceiro ponto. Se observarmos no teaser, veremos a Lara em uma árdua escalada montanhosa. Existe alguma referência que podemos tirar daí para tentar descobrir que local é esse? Possivelmente esse local seja referente ao conjunto de montanhas chamado Sierra Madre, mais especificamente Sierra Madre do Sul. Essas montanhas vão desde o México até as regiões da península de Yucatán, onde estão diversas cidades maias, inclusive a famosa cidade perdida de Tikal, nos dando ainda mais evidências de que eles podem explorar fortemente essa região no novo jogo. A próxima cena também pode nos dar dica da cosmologia que eles vão explorar. Trata-se de uma caverna com um templo destruído ou semi-destruído. É consistente com a cultura maia que acredita ser este o local dos deuses e o local onde convive o bem e o mal. Existe também fogo e corpos pendurados de cabeça para baixo. Se vocês observarem bem. Essa cena nos dá a entender como se Lara estivesse dentro de um cenote. Os cenotes são poços formados de águas naturais que eram explorados pelos povos pré-colombianos. São locais de difícil acesso, normalmente utilizando longas escadas em que os indígenas desciam através de cavidades da rocha. A sua função básica era a reserva de água potável, mas em muitos lugares os cenotes também eram utilizados como locais de culto, onde também sacrifícios humanos eram realizados. E como podemos ver no trailer, a Lara encontra-se em um local de difícil acesso. Tem meio que uma caverna já no meio de uma selva, provavelmente. Então é muito difícil chegar até ali. E podemos ver também alguns corpos dependurados. Nos dão a dica de ser um local que foi utilizado também para sacrifícios. Temos ainda um segredo aqui. Os fogos acesos mostram um local que ainda é frequentado. Quem será que está frequentando esse lugar? Descendente dos Maias? Um culto secreto? Fica aí aquela pergunta no ar. Que quem sabe os próximos trailers vão revelar. Ou então a gente vai ter que esperar para jogar. Essas são algumas das referências dessa cena. E na parte final do trailer, temos aí a cereja do bolo. Finalmente vemos os templos. Com várias pessoas ali na parte de baixo. Pelo menos, aparentemente, tem várias pessoas como se estivessem em um culto relacionado ao eclipse. O grande destaque dessa cena é o eclipse. E ainda podemos nos atentar à engenharia do templo. Analisando a construção, podemos ver um pequeno templo em cima. Que aponta mais para as construções maias. O que faria ainda mais sentido, juntando-se as evidências que já temos até agora. Sobre a região de Yucatán. Mais especificamente, na península de Yucatán, temos o sítio arqueológico Chichen Itza. O qual apresenta pirâmides no mesmo modelo das apresentadas no trailer. Com um pequeno templo na parte de cima. O que nos dá indícios que esse local pode ser explorado durante a nova trama do jogo. Outra referência é o templo de Kukulkan. Esse templo se encontra no centro de Chichen Itza. Esse templo foi construído para o deus Kukulkan. E podemos ver uma referência a ele no quadro de Lara em Rise of the Tomb Raider. Remetendo a uma serpente. Esse templo, ele possui uma série de segredos que podem ser explorados em futuros vídeos. Uma curiosidade específica sobre ele, é que em suas laterais, ele possui diversos detalhes triangulares. Quando refletidos pela luz do sol, em momentos específicos do ano, eles ficam mais claros. Mostrando o desenho de uma serpente. Uma observação importante é que eu não acredito que a cidade se chamará Chichen Itza. Provavelmente será uma cidade perdida, com fortes referências a essa cidade que a gente comentou aqui no vídeo. E esses são cinco pontos que eu queria mostrar para vocês sobre esse teaser. Provavelmente muita gente não conseguiu pegar essa quantidade de informação que é possível se extrair das imagens que foram mostradas. Pelo menos teorizar em cima do que foi mostrado. E eu gostaria de saber aí se vocês curtiram esse vídeo. Se você percebeu outras referências, se você tem outra teoria. Deixe aí nos comentários. Avalie também esse vídeo, se você gostou ou não gostou. Quem gostou, se puder dar aquela voadora de dois pés no like, que ajuda demais o canal. Compartilhe com outros amigos aí também, que estão esperando o lançamento de Shadow of the Tomb Raider. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!